Olha eu aqui de volta com o terceiro episódio dessa série que fala sobre o tempo. Meu amigo, o tempo é algo que sempre mexeu muito comigo. Eu não sei como é que você enxerga essa questão de tempo, de presente, passado, futuro, da relatividade, do que é rápido, do que é demorado. O tempo sempre, sempre, sempre mexeu muito com a minha cabeça. Hoje nós iremos falar, nesse terceiro episódio, sobre abandone o seu passado. A gente precisa esquecer o passado, a gente precisa passar por ele, literalmente, para poder viver algo novo. Vem comigo que eu tenho certeza que esse episódio de hoje de Deus vai falar muito com você. Vamos juntos, então? Não deixe de deixar o teu like já, antes de passar para assistir. Inscreve no canal, deixa aqui, ó, se chama o sininho, para que você possa receber as notificações e compartilhe essa mensagem também com outras pessoas. Abandone o seu passado. Para que você possa viver uma nova fase, uma nova estação na sua vida, você precisa esquecer, abandoná-lo, literalmente, o que passou. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem viver o presente, o hoje, porque está presa a um passado, a uma mágoa, a um ódio, a uma situação que viveu no passado e que ela não se perdoa e que ela não consegue passar para uma nova fase, não consegue progredir porque ela não sai. Ela está aqui no presente, mas está vendo o passado. Ela está aqui no presente, mas está vendo o passado. Quanto menos, quanto menos tem uma visão de futuro. Como que eu vou ter uma visão de futuro se eu não consigo nem viver o presente? A maioria das pessoas vivem assim. Elas deixam de viver o presente, chorando, remoendo pelo passado e com ansiedade do que está por vir no futuro. Amigo, o seu futuro, quem diz como ele vai ser, é você. Claro que Deus tem o controle de tudo, mas Ele te dá o poder de decisão. Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher como que você sonha, como que você quer, como que você deseja o seu futuro. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para você. Se você caminhar com Ele, o seu futuro vai ser maravilhoso. Agora, se você escolhe caminhar sozinho, por sua conta, com as suas pernas, aí é por conta e risco seu. O que você precisa entender é que o seu passado você não vai conseguir mudar jamais. Quanto mais você chorar, quanto mais você remoer, quanto mais você ficar pensando no seu passado, pior vai ficando o seu presente. Porque o passado é um lugar onde você não consegue ir, você não consegue voltar. O único tempo que você consegue fazer alguma coisa por você é o hoje, o agora. Por isso que esse tempo recebe o nome de presente. Porque, de fato, é um presente, é uma dádiva de Deus. Você precisa reconsiderar, ressignificar o seu passado, tudo o que você viveu, para que você possa viver o presente de forma correta e para que você possa ter uma visão de futuro, para que você enxergue para onde você está indo, quem você está se tornando, quem você quer ser realmente no futuro. Olha o que a palavra de Deus traz para nós aqui em Isaías 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe o que Deus disse para mim e para você? Abandona o que você viveu. Esquece o teu passado. Os teus pecados, eles estão perdoados. Eu te perdoo e eu tenho vida nova para você. Até no meio do deserto, na sequidão, até onde não tem vida, até onde você não consegue enxergar possibilidades, Deus vai colocar água naquele lugar. Deus vai fazer prosperar. Uma planta, para ela dar frutos, ela precisa de água. Ela precisa de terra, ela precisa de água, para que ela possa dar frutos. Você precisa dessa água. Deus está colocando água no deserto, no teu caminho, no ermo, onde você está passando. Talvez você não enxergue possibilidades, porque você esteja preso ainda no seu passado. Mas Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar toda essa realidade. Ele está dizendo para você hoje, vocês não reconhecem, está surgindo uma coisa nova. Eu estou trazendo algo novo para você, para a sua vida. Abra os olhos para enxergar essa nova realidade, essa nova fase da sua vida. Amigo, o nosso Deus, ele é especialista em recomeços. Talvez você nem consiga enxergar. Talvez você nem imagine quem você irá se tornar quando você começar a caminhar de fato com Deus, quando você começar a ter princípios cristãos, quando você começar a buscar a palavra de Deus. Mas Deus, ele tem uma vida extraordinária e abundante, esperando por você. Você precisa focar no presente, porque é aqui onde o jogo começa. É aqui no presente, onde você pode fazer alguma coisa, onde você pode mudar o seu futuro. passado você não muda, esquece. Futuro você pode criar hoje no presente. Olha o que a palavra de Deus fala, ela é muito clara em relação a isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão as coisas que estão adiante. O que é que o apóstolo está dizendo para a gente? Filipenses 3, 13. Nosso amigo Paulinho, mais uma vez, ele está falando o seguinte para mim e para você. Esqueça o passado. Foque no futuro. Olha o que ele diz. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Ou seja, para o futuro. Hoje, eu consigo mudar a minha vida no futuro. O passado não volta. Acabou. Você tem que abrir mão. Pare de remoer. Pare de sofrer pelo que passou. Se agarre com Jesus e faça uma nova história. Refaça a sua rota. É isso que você precisa fazer. É simples. Saia desse seu passado. Você está preso lá porque eu fui casada. E se o meu marido não tivesse traído? E se eu não tivesse sido abandonado? Se o meu pai não tivesse deixado a minha mãe? Se eu não tivesse passado tanto necessidade? Se eu tivesse passado naquele vestibular, naquele ano? Se eu tivesse feito outra faculdade, amigo, não adianta. Todos esses sis que você coloca na sua vida, eles só te atrapalham. Você precisa ir adiante. Você precisa sair de onde você está preso. Viver o seu presente focando no seu futuro. Você tem uma visão clara de futuro. Você sabe aonde você quer chegar? Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Faça essa pergunta agora para você. Aonde você quer estar daqui a dez anos? Você quer estar sentado aí no mesmo lugar? Fazendo o que você está fazendo hoje? Ou você tem um projeto de vida? Ou você tem algo maior para a sua vida? Olha o que a palavra de Deus traz para a gente aqui em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, que já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Se você é um cristão. Se você tem buscado a palavra. Se você tem buscado a Deus. Se você tem se conectado com Deus. Deus está fazendo nova todas as coisas. Deus irá transformar a tua vida. Deus tem algo novo para você. Você precisa abandonar de vez o seu passado. esqueça todos os se's. Tudo que você tem questionado. E comece a focar no futuro. Quando eu conheci a minha esposa, eu falei para ela. Uma das primeiras conversas que eu tive com ela, eu disse assim. Sabe, quando eu me encontrar com Deus, eu tenho muitas perguntas para fazer com ele no céu. Mas uma das primeiras coisas que eu vou perguntar para ele é por que a Soul Pop não fez sucesso nacional. Para quem me conhece agora de recentemente, não conhece Soul Pop, Soul Pop foi a minha primeira banda secular. Era uma banda de pop rock. E a gente conseguiu fazer um bom sucesso aqui no Nordeste. Cheguei a fazer show em São Paulo, no Rio, mas não tivemos uma expressão, digamos assim, nacional tão forte. E aquilo me corroía muito. Eu ficava me questionando por quê, por quê, por quê, por quê. E eu nem precisei chegar no céu para ter a resposta disso. Deus já me respondeu antes. Primeira coisa de tudo que eu já enxergo. Se a Soul Pop tivesse feito sucesso nacional, eu não teria a minha esposa e o meu filho hoje. Eu não teria a família que eu tenho hoje. E aí eu quero compartilhar com você. Não existe sucesso, fama, dinheiro nenhum no mundo que paga a felicidade que eu tenho hoje de ter a minha esposa e o meu filho. Você consegue entender? Deus tinha algo muito maior e muito melhor para a minha vida do que o que eu pedia, do que o que eu esperava. Deus, Ele é assim. Ele é especialista em fazer tudo novo. Ele é especialista. A gente pede desse tantinho. E Deus tem esse tantão assim para a gente. Tem um infinito para a gente. Amigo, você precisa entender. Abra mão do seu passado. Esqueça as coisas que passaram. Foque no seu presente. E trabalhe para que o seu futuro seja incrível. Espero que essa mensagem tenha chegado no seu coração. Que você tenha entendido isso. Que tenha feito sentido. E se fez, espero que você possa compartilhar com outras pessoas. Para que outras pessoas também sejam alcançadas por Jesus. Deus abençoe a sua vida. E se você for, 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 se você for,